Música A greve dos professores municipais de Porto Alegre chega ao décimo dia com funcionamento parcial em 55 das 99 escolas que compõem a rede. O levantamento é da Secretaria Municipal da Educação. Nessa escola, na Zona Leste, um cartaz na fachada anunciava que apenas três turmas seriam recebidas nesta sexta-feira. Servidores que trabalham na região fizeram um ato nesta manhã com cartazes e entrega de panfletos. A categoria pede reajuste salarial com a reposição da inflação e de perdas históricas e melhoria das condições de trabalho. A nossa greve não é uma greve simplesmente por questões salariais, mas também em defesa da escola pública. Nós temos hoje um déficit nas escolas de mais de 600 professores faltando. Isso significa o fim dos projetos. Muitas turmas de educação integral estão sendo fechadas, exatamente porque a gente não tem um recurso humano suficiente para atender essas turmas. Segundo a Associação dos Trabalhadores em Educação de Porto Alegre, existem 689 vagas para docentes não preenchidas na rede municipal. Só aqui, nessa escola na Lomba do Pinheiro, o cálculo é de que faltam 13 professores no quadro. Em nota, a Esmédia afirma que o número apresentado pela Atempa não condiz com a necessidade de professores na rede e que as escolas foram orientadas sobre a alocação de recursos humanos a fim de priorizar o atendimento em sala de aula. Além disso, diz que desde o ano passado, 332 professores aprovados em concurso público foram nomeados. Tchau, tchau.